Eu dizia, pai, eu quero falar com o senhor, ele dizia, fala, mas ele não olhava pra mim Até que eu enchi de coragem e disse, pai, eu quero lhe pedir perdão Ele parou de ler imediatamente, levantou a cabeça, como quem disse, perdão do que? Você saiu de manhã pra ir pra escola e quer me pedir perdão? Eu olhei pra ele e disse, pai, eu quero lhe pedir perdão Porque eu não sou o filho que o senhor pediu a Deus Eu sou homossexual, eu gosto de homem E é por isso que eu quero que o senhor me perdoe Porque eu vou embora de casa Pra que ninguém na igreja viga falando que o filho do pastor é homossexual Pra que os teus amigos não fiquem rindo do senhor É por isso que eu vou embora Então, eu quero que o senhor me perdoe Que eu tô indo embora Quando eu viro as costas, ele me chamou Quando ele me chamou Eu voltei Ele falou, dá a sua mão, filho Quando eu dei a minha mão, ele pegou a minha mão e deu um beijo E falou, olha pra cima Eu olhei pra cima, não vi nada Mas eu escutei quando ele disse Jesus te ama E eu também te amo E tudo que você tiver que passar Você vai passar debaixo do mesmo teto que eu Porque você é a herança que Deus me deu Sabe, irmãos A gente não consegue entender o amor Enquanto você não conhece a Jesus Eu fico imaginando Que homem é esse Que era o meu pai Que eu vou dizer pra ele Que sou homossexual Que gosto de homem Que eu vou embora Ele dá um beijo na minha mão e diz Jesus te ama E eu também te amo Ou seja, não importa qual seja o teu problema Eu não abro mão de você Não importa o que vão dizer Você é a herança que Deus me deu E eu não vou abrir mão de você Sabe, amados Nós precisamos rever os nossos conceitos Nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos Nós precisamos viver esse amor Não só falar desse amor Eu fico olhando hoje Muitas coisas acontecendo Nós olhamos dentro das igrejas Os jovens pulando, saltando É gente dizendo Não há Deus maior Não há Deus melhor Mas em casa É filho que não fala com a mãe É filho que não fala com o pai E a Bíblia diz Filho Honra teu pai e tua mãe Pra que se prolongue os seus dias na terra A gente vê pai dentro da igreja Cantando o hino, chorando Mas em casa também tem pai que não fala com o filho Tem pais que porque os filhos não estão dentro da igreja Estão profetizando desgraça na vida deles Tem pai porque o filho está bebendo Está nas drogas Está dizendo aquilo Vai para o inferno E eu lembro de pessoas dizendo Crentes dizendo para minha mãe A Paulete já é do capeta A minha mãe disse É não Eu não gerei filho para o capeta Sabe de uma coisa, queridos Quando Os meus pais Chegavam da igreja O meu pai falava para minha mãe Maria Cadê o nenê? A minha mãe dizia Expedito Nenê já foi Meu pai chegava às onze e meia da noite da igreja Aí ele falava assim Maria Abre o portão Minha mãe dizia Expedito Onde você vai Às onze e meia da noite Eu vou buscar a herança Que Deus me deu Sabe de uma coisa Já imaginou Um pastor Porque Deus ainda tirou meu pai Da assembleia de Deus E levou para Deus E amou Meu pai pegava o carro Às onze e meia da noite E vinha para as bocas Eu ficava aqui na Rego Freitas Na Major Sertório Na Taliba A Leonel Todas as avenidas De calcinha com seis de fora Quando o carro do meu pai parava Os travestis Ajeitava o Paulete O pastor Não dava tempo de eu me cobrir E eu pelado Eu disse Agora vai ser uma bacharia Meu pai parava o carro na minha frente Descia Abria um sorriso E dizia Filho Jesus te ama E ele mandou eu vir te buscar Ele dava o braço E eu pelado Ele abria a porta do carro E eu entrava Aí ele pegava um casaco E me cobria Quando ele entrava no carro Eu dizia Agora ele vai Falar tudo O que eu precisava ouvir Ele sentava no carro E dizia Eu tenho certeza Filho Que Deus vai te levar Nações Eu tenho certeza Que Deus vai te usar muito Porque todos os dias Quando eu dobro o joelho Todos os dias Quando eu dobro o joelho Ele diz Não abandone A herança que eu te dei Sabe amados Eu descobri uma coisa Eu tive o melhor pai do mundo Mas uma pena É que eu só vim saber disso Quando eu me converti E quando eu me converti Ele não estava mais aqui Muitos riam do meu pai E diziam É, seu expedito E o seu filho Meu pai dizia assim Meu filho ainda vai ser muito usado por Deus E as pessoas riam Eu lembro que um dia Ele disse Filho Eu quero um presente seu Aí eu falei Pode pedir pai Ele falou Domingo dia dos pais Na igreja Eu queria que você fosse comigo Como é que eu ia entrar Na Deus e amor Eu não tinha roupa de homem Mas eu Fui com meu pai Quando eu cheguei lá Eu não sabia Que era homem de um lado E mulher do outro Eu sentei do lado do meu pai Claro Quando eu sentei Os irmãos vieram E falaram assim Irmã Aí não é das irmãs Irmã é do outro lado E meu pai disse Não Esse é meu filho Ele é artista Aí as pessoas começaram a rir Começaram a rir Naquele dia Não teve culto Porque todo mundo Queria olhar para o filho Do pastor Que era endemoniado Quando terminou Eu queria ir embora Porque eu não aguentava mais ver o meu pai Ser humilhado Que humilhação Eu falei Pai Eu vou embora Ele falou Não filho Nós vamos tomar um lanche Dentro da igreja Eu disse Pai Mas é melhor eu ir embora Ele falou Não Dá o teu braço Aqui Enganchei no braço dele Por onde eu passava com ele Parecia que estava passando um leproso As pessoas iam abrindo E meu pai dizia assim Olha Este É o meu filho Paulo Ele ainda vai pregar a palavra de Deus E ele ainda vai Cantar ao Senhor Vocês ainda vão ouvir falar dele Porque Deus É fiel Uma semana antes De meu pai falecer No hospital Ele chamou um irmão Irmão Ruperval E disse Irmão Ruperval O Senhor está me chamando Mas eu quero te dizer algo Talvez eu não veja Mas o Deus que eu sirvo É fiel E ele há De cumprir a promessa Na vida do meu filho Quantos tem promessa de Deus Eu lembro que meu pai Nesse dia falou também Vamos pra casa da sua avó Minha avó assembleana Aquelas do coque Uma gracinha Quando eu cheguei lá Aquele monte de irmãs saindo E eu travesti Uma irmã perguntou Quem eu era E minha avó disse Que eu era o netinho dela Ela disse Queima Jesus A minha avó me chamou Pra cozinha Que eu queria bater na mulher E minha avó disse pra mim Essa noite Eu estava orando a Deus E Deus disse Que eu não vou morrer Aí eu era muito debochado Falei pra minha mãe Falei Mãe a avó está louca A avó esclerosou Ela disse que falou com Deus E não vai morrer Não Porque irmão Vou contar uma coisa Eu tinha pavor Desse negócio de Deus Falou Em casa Era um tal De Deus Falou Eu acordava E meu pai Dizia Deus me falou Que te livrou da morte Eu dizia Coitado Está falando com Deus Ele não está bem Meu pai